Você joga sempre com as mesmas armas e joga com uma arma diferentona. Cara, diferentona? O que seria diferentona? UMP? Eu acho que UMP é a arma mais diferente que tem em jogar, cara. Que normalmente as 12, AKM, 4, FAMAS, FAL. Essas são as armas mais comuns, podemos, assim, de se jogar, né? E daí, sub, normalmente o cara pega o MP7, MP5, P90. De pistola, FV7, MP350. Pistola são todas bem normais de se jogar e o cara lá morreu lá atrás. Pistola são todas bem normais, acho que UMP que eu estou equipado aqui. É uma UMP roxa, bonitona. Vou equipar ela, já que você quer aqui o diferentão que eu disse, né? Você quer ser o diferentão? Deixa eu ver aqui. É UMP. UMP MP5, na verdade eu vejo mais as pessoas ligarem de MP5, porque MP5 é comparado a MP7, né? Que é boa também. Vamos tentar ver aqui o que nós conseguimos fazer. Nós conseguimos fazer um milagre, milagroso. Obviamente. Nós vamos garantir os melhores milagres do UMP. O nosso cara roubou. O problema é esse, ó. O cara roubou, olha, eu falei para você, da sub, os caras normalmente preferem as MP. Elas são melhores no spray e tal. A UMPzinha é bem ruimzinha, cara. Não sei, pelo menos eu acho, né? Olha só, ela demora muito tiro. Nem feijão ela não atira. Ela tira... O que seria menos que feijão? O arroz? Ela tira pedacinhos de arroz. Nossa, estouraria que nem daria dano no cara. Olha, M4zinho padrão, né? Mas ela atira, acho que... Nem sei se arroz pode ser comparado com ela, né? Nem se... Arroz ainda é um crime? Vamos descobrir isso aí. Nem sei se arroz pode ser comparado com o que isso aqui atira. Grande bico. Aqui. Aquela bangzinha, quem pergunta ali, olha lá, cego o cara lá. Esse cara está cego, ela não sabe nem o que está acontecendo na vida dele. Nossa senhora. Não acredito que eu peguei isso aqui, hein? Se falarem que eu peguei isso aqui, eu minto, hein? Aí é montagem. É montagem. 17 vezes vai conseguir. Nossa! Aí está um desmotivo para o dia 1 para o spray dela, ela sobe rápido, velho. Não dá para controlar o spray dela, ela abre muito também. E ela é uma arma gigantona, não sei por que ela tira uma bala tão fininha, se ela é largona. E nela caberia quase uma bala de 12, uma bala de bazuca. Olha lá, tipo, eu fui esperto. Ele sabe que o cara está ali. Ele sabe que o cara está lá. O cara sabe que ele está aqui. Olha lá, ele não viu no mapa. Achei que eu tinha visto o cara, pô. O cara estava ali para o rato. Ué? Ele olhou, parecia que ele olhou com a certeza que sabia que o cara estava ali. Estranho, Cadaló. Que essas loucuras dicas que eu dou sempre para vocês? Um olho na tela, um olho no minimapa. Um olho na tela, um olho no minimapa. 10 segundos olhando para a tela, 2, 3 segundos olhando no minimapa. Entendeu? Fica assim, eu estava olhando o tempo todo para a tela, olhando o tempo todo para a tela. Dá uma olhadinha para o mapa. Concentrou na tela, concentrou na tela, ninguém na tela, olha rápido para o mapa. Concentrou na tela, concentrou na tela, concentrou na tela, olha rápido para o mapa. Está vendo? O cara não explotou. Você olhou para a tela, olhou para a tela, olhou em todo lugar, o cara não está, olha para o mapa. Olha, escutou o cara, viu o cara. Ele não viu o cara, ele é cego. Meio esse cara. Esse cara aí está precisando nem trocar de fone, nem trocar de celular, não. Ele está precisando de trocar de olho, né? Está precisando de trocar de cabeça, de corpo, de tudo aí. Boa, cara, eu nunca te esqueci, eu já falei que era o melhor jogador do nosso time. Eu falei boa antes dele matar. A pessoa que ia falar boa, morreu. O que não acontece nas The Best of Families é só um pique, cara? Bonitona que esse kit com essa luvinha rosa, né? Ela tem essa máscara zona de gás top. Os caras estão realmente ruxando ali. Deixa eu tacar uma H de começo nesse cara aqui. Viu que fica ligeiro? Não, não taquei. Também tudo friamente calculado. O cara já não veio aqui porque ele não trocou nenhuma. Nossa, o cara ficou me olhando, eu odeio o ump, viu? Uma nova coisa que eu comecei odiando na minha vida chama-se ump. Ficou essa minha 12. Baratinha também, um tiro mata. Um tiro... Toma, vá, pô. No vod, o cara não sai da base, bicho. Deveria ter a opção de quitar o cara, né? Porque o cara fica trolando assim, bicho. Deveria ter a opção de quitar o cara logo. Porque o cara fica aí trolando. Quita logo, pô. Nós estamos jogando só aqui, ó. 2x3 ali, o outro cara está entrando agora. 2x4. O cara queria entrar aqui de CT. E eu sei que os caras estão fazendo 3x4 cara B. A gente poderia ficar brincando de fazer kill? Poderia. Porém, aqui a gente é chato. A gente é pro play de desarme. A gente quer ganhar até no desarme. A gente quer ganhar até no desarme. Vamos ver se ele vai vir aqui. O que ele vai vir aqui? Se ele não vem, eu vou atrás. Boa. GG. Só que eu não sei, cara. É estranho a um. Porque o spray dela, você dá um spray, ó. Do nada ele dá um abertão, sei lá. Você tenta puxar pra baixo e a bala se abre toda. Esquisitona, velho. Pelo menos no meu gosto, né? Particularmente particular, no meu gosto. Não é uma arma que me desce igual lá abaixo. O Gu matou mais um aí, ó. Fala do Gu. Quem criticou o Gu? Eu? Critiquei? Nunca. Sempre apoiou o Gu em todos os... Se eu fosse uma fase. Olha o cara tentando subir ali, ó. Três dias pulando pra subir ali. Meu parceiro não viu ele no mapa. Teve sem pular pra subir aqui. Safado. Só a cabecinha, vai. Tinha subido dois? Não quis que eu tenha subido dois. Tranquilo, bem tranquilo. Light, porque os caras foram lá pegar kill, né? Pra play de caçar kill. Vai de caçar kill, não mata mata, bicho. O último tá lá com o meu parça. Os parça? Os parça, nossa, ele foi o melhor porque... Ah, matou mais. Matou o último a mais que eu, matei dois. Ele matou três, três, três. Outra arma diferenciada, esse cara não joga muito, é teco-teco, né? Já viram teco-teco no... Na ranqueada? Só que quando o cara pega pra trollar, mesmo que realmente tá ganhando de lavada. Mas teco-teco, dificilmente uma arma que o cara usa. Tenta catar o cara aqui por baixo. O cara tá ganhando a cabeça aí pra ficar ligeiro também? Tá ganhando a cabeça aí pra ficar ligeiro também? Ganharam nada, pô. Isso foi muito bom. Achei que eu tinha bangado ele, mas acho que eu não banguei. Olha, M4 Pro. Gosto muito. Muito bonitinho isso aqui. Que desgrama, pô. Bora, rapaziada. Deixa o like aí. Não deixa o like, hein? Pô, achei que eu tinha cegado ele, mas que ele passou direto. Será que cegou? Não, nem sei o que aconteceu. Agora eu já sei que eles estão indo quatro caras no ar. Eu vou ver, né? Apesar que entrou gente nova lá por isso. Agora tem mais gente. Então vamos mais safe. Aqui, ó. Tá uma garrazinha na cabeça. Parece que ele me segurou. Obrigado. Tamo junto. Corre, 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 corre. Pra ignorar isso aqui. Caralho, quatro caras no ar. Toma. Um pado. Carrega, carrega. Ela tem pouca munição também, velho. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Ai, se eu não pino, eu matava, velho. Mas eu plantei a braba, hein, parceiro? Boa. Barrolo. Pegou o Diego. A foto dele é o Diego pegando o cara lá, né? Ó, não sabe defusar. Trocou de arma. Que... Cadê o tempo? O tempo dele trocar de arma as 15 vezes, né? O que é o tempo? O tempo dele é trocado de arma. O tempo dele é trocado de arma às 15 vezes, né? O tempo dele é oito, né? Tantos mil anos que eu não jogo de arma que eu nem lembro até quanto que vai. Vou comprar a Tech Nanny só por causa de extremas urgências, viu? Só ficar por causa extremíssimos. De urgências extremas. Esqueci qual é o PIX. Eu vou ficar três dias mirando aqui pra errar. Terminei. Nossa, não vai punir muito aqui. Eu já tô morto. Isso aqui a gente vai perder. Nosso time é muito errado, velho. Pega esse cara de cima. Hum... 90. É o cara que tava aí embaixo que eu dei dano. Mata ele, cara. Nossa, vocês deixaram ele. Nossa, eu quero ver a câmera desse cara aqui. Desse brabo. Ó. Ele ficou apavorado. Ele tentou atirar num, viu o outro. Tentou atirar nos dois. E bem, não tirou em ninguém. Vamos ver o Barolo. O Barolo tem com o Diegão catando o cara pelo dano. Um pescotapa no cara. Só vai aí. Foi esperto. Foi inteligente. Tá ligando aí a três de ping. Lagadão? Vai plantar como? Ai, não. Só porque eu elogiei a esperteza dele, ele vai me plantar aí, não, né? Vou plantar no mínimo pro outro lado, pô. Virando a parede, cara. Não vai sair de dentro da parede, hein? Um segredinho, cara. Não vai sair de dentro da parede. Foi boa. Ele tá ganhando tempo. Bangou uma braba. Pô, caralho. Ai, socorro. Apavorou. Opa. Assustou. O outro cara foi atrás dele. O outro cara foi marcado no fundo, dibra, dibra nessa smoke. Que boa. Uh, a bela pré-fire. Ainda bem que eu deixei esse cara a menos 90. Nossa, o cara que eu dei vários tiros de um pneu ali embaixo e lá em cima eu acertei mais um ainda. Foi braba. Foi braba. Calma aqui. Vamos catar um pizinho. Vamos manter no padrão. Não vou nem comprar outra pistola. Vamos manter no padrãozinho. Vamos pizinho. Morremos quatro vezes, cara. Pra morrer quatro vezes eu dei tranquilo, né? Eu não sei como é que tá o rank dos caras lá do outro lado, mas os caras tem fotinho de clã e tal. Os caras jogam legal lá. Nossa, faltou pegar o HS. O cara não morre não? Por isso que é ruim da 1, pô. Quanto sentido pra esse cara morrer, velho? No mínimo oito. A HS acho que é no mínimo uns três. O cara viu de 1 e falou, pô, essa 1 é forte, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer todo mundo. Debrado. Debrado. Alô, debraldinho. Alô, debraldinho. Debraldinho gaúcho, meu parceiro. De-bra-do, meu parceiro. Debrado, debrado. Os caras lá jogaram legal, pô. O cara ali era esperto. Porra, quanto... Quê? Quanto tu tá... Quanto já gastando esse jogo? Ah, tá. Então quanto tu já gastou? Vamos lá por aqui. Cinco real. Cinco reais. Não é nem cinco reais, é cinco reais. Cinco reais.